Como sempre, o oportunista senador José Sarney aproveitou o massacre do Realengo para propor o projeto de decreto legislativo que prevê o plebiscito em outubro, perguntando ao povo, comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? A lógica do Sarney é exatamente a mesma que após, por exemplo, um site ser invadido ou acontecer algum caso de pedofilia na internet, ele decidir perguntar ao povo se o comércio de acesso à internet deve ser proibido no Brasil. Ou então, após termos um grave acidente de carro, ou muitos carros, decidir propor o plebiscito se o comércio de carros deve ser proibido no Brasil. Ou então, ainda, após aquele morador de rua esfaquear aquela moça no ponto de ônibus na Paulista, chegar ao gênio do Sarney e propor um plebiscito sobre o comércio de facas no Brasil. O motivo pelo qual eu vou responder não a esse plebiscito em outubro é o mesmo pelo qual eu sou contra a proibição de drogas e contra a proibição de aborto. Não cabe ao Estado decidir o que nós vamos fazer, ou o quão livres nós somos. Cabe ao indivíduo decidir sobre a sua própria vida. Esse é o princípio que eu sigo. E quem responder sim a esse plebiscito, no mínimo, vai partir de uma premissa falaciosa que o Estado, por si só, promove segurança pública adequada, suficiente, perfeita. O que está muito longe da realidade. É claro que a maioria dos brasileiros não tem arma de fogo. E provavelmente pense, do meu ponto de vista, pouco importa. Mas se você se colocar na posição de um sujeito idôneo, honesto, que segue todos os requisitos para ter arma de fogo, ele tem o direito de ter, desde que siga a lei. Então a proposta, ignorando a completa incompetência do Estado em tirar as armas ilegais de circulação e da criminalidade, acha que tirando as armas legais de pessoas que obedecem a lei vai resolver o problema. Fora o gasto inútil desse plebiscito, caso seja aprovado no Congresso, pois nem se passaram seis anos do último referendo, em 2005, um tempo menor que o mandato de senador, já querem fazer um plebiscito. Então é mais uma vez o Estado se eximindo da sua responsabilidade, da sua prerrogativa de conter a criminalidade. Como ele é incompetente, ele passa essa responsabilidade para a população, como se ela fosse culpada. A população honesta, estou dizendo, o cidadão de bem. É demagogia pura e só poderia vir do cérebro de anta do Sarney. E vou mais longe, em um governo petista, com ampla aprovação popular, que admira ditaduras como Venezuela, Irã, Coreia do Norte, Cuba, é muito perigoso, temerário, responder sim a essa questão, porque a população desarmada ficará completamente refém desse governo. No fundo, o sonho do PT é permanecer no poder ad eternum, para sempre. E isso só seria possível através de uma ditadura, onde a população não teria como reagir. Desarmada seria mais fácil ainda. Fora que, para a própria bandidagem, imaginando que vença o sim nesse plebiscito, então, os bandidos partem do pressuposto que todo mundo está desarmado. Então, é muito mais fácil assaltar agora. Fora essa pergunta proposta no projeto do Sarney ser absolutamente tendenciosa, já que ela associa o sim, uma expressão positiva, o sim, à proibição do comércio, à paz, algo lindo e maravilhoso. E ao não, uma expressão negativa à continuidade do estado das coisas. Como se o sim fosse mudar algo, né? Grande ilusão. Seria imensamente mais proveitoso se fosse proposto o seguinte plebiscito. Senador José Sarney deve ser proibido de exercer mandatos parlamentares no Brasil? Aí todo mundo votaria sim. Todo mundo seria feliz. Então, não se esqueça, em outubro, no plebiscito, se for realmente acontecer, vote não. Então... E aí E aí E aí E aí E aí